Governo, o que se reuniu ao Conselho do Ministro Quartanê, delibera o que propõe ao Presidente da República, Francisco Guterres Ruolo, renovação do estado de emergência, valoram todo no lutão. Governo, a sua decisão, não é, reba mudança preocupante com a situação epidemiológica na proliferação, caso o resultado do contágio do Covid-19 e a nível regional, no mundo mundial, ato evita, não neutraliza o risco de ser a propagação do coronavírus. Governo, nós decidimos a torcida com a lei, a extensão do estado de emergência ou se a ex-inhança presidente da República. O Governo, oí, decidido a liberação, depois a excelência primeiro-ministro, no clube da Carta, do senhor Presidente, e depois o processo da Rahu, não é, 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 não é. A excelência presidente da república se convoca o órgão, a reunião. Depois o governo vai fazer o parlamento para fazer o tratamento. O governo vai fazer a extensão do parlamento nacional. Circulação internacional, circulação no fixação, residência, resistência. Timor-Leste, horas de edadão, se aplique a realestade de emergência da Rietunian, em Becerra Mata e em Lorontolo, fulano dezembro. Octaviano Gomes, Ferri Suárez, XMN.